Oi, boa tarde. Hoje a gente está aqui para o programa Fala Prefeito. A gente está aqui na Rua Olaria. A gente está acompanhando hoje a instalação da rede de esgoto. E essa instalação eles estão terminando aqui hoje. E depois daqui vai ser instalado 5 mil metros na cidade de Santo Antararé. E essa rede de esgoto, ela previne muitas coisas. Ela traz muitos benefícios. Ela previne mosquitos, ela previne dengue. E ela ajuda a não ter mais aquele mau cheiro. Que às vezes você vai num lugar e está aquele mau cheiro. Ela previne muita coisa ligada à sujeira. Então a gente está aqui com o nosso amiguzinho, que trabalha na rede de esgoto. E agora ele vai falar sobre os andamentos das obras, de como está sendo a rede de esgoto. O que mais vai ser feito, para onde eles vão fazer. Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a você. Prazer conversando com você aqui agora. Na realidade é o seguinte, a gente está fazendo a rede de esgoto aqui. Estamos fazendo, construindo mais uma obra em prol do município de Santo Antararé. E estamos fazendo a rua José Bendito da Silva. Vamos subir ela, vamos fazer essa aqui, que nós estamos seguindo ela aqui. E com o andar da carruagem a gente vai ver se consegue ligar mais ou menos uns 40% das obras aqui na rede de esgoto de Santo Antararé. Agora está mais ou menos quantos por cento? Começou agora? Como é que está? Nós comecemos agora, mas está fazendo uns 30% já a mais do que nós já fizemos. Que bom. Daqui para frente, então, mais a Santana inteira que vocês estão querendo fazer. Na realidade é o seguinte, Santana toda não. Ela vai ficar 90% do município com rede de esgoto no município. Vai ficar 10% que é do outro lado da cidade, que vai ter que fazer outro elevatório, para depois a gente fazer o bombeamento, né? Mas 90% vai ficar pronto. A obra de Santana, a rede de esgoto. Ai, que bom. E parabéns para o Zé Isaac, né? Parabéns para o Zé Isaac, o Zé é o prefeito nosso. A rede de esgoto, todo mundo tem que saber que a rede de esgoto é 2, 5% da saúde no município. No município é 2% que se economiza, até 5% economiza na saúde da rede de esgoto. É como eu estava falando para eles, que previne muito de doença, né? Doença, dengue, mau cheiro na cidade. O mais importante é isso. O mais importante de tudo isso é a dengue, o mosquito, né? É bom até para a aparência da cidade, né? Aparência, acaba, acaba. Não tem essa água mais na beira da rua, não tem mais nada. O cheiro da cidade já não tem aquele cheiro forte de esgoto? Nada, nada, nada. Aí, então está certinho. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde a todos vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto